Bom dia, Leandro. Bom dia aos telespectadores que lhe acompanham através das redes sociais. Realmente, estamos aqui hoje. É um dia muito importante para o nosso município, para o esporte. E a gente, enquanto já está, vem aqui e está prestigiando, está dando esse fortalecimento, esse apoio, não só às pessoas que vão estar utilizando esse instrumento aqui, mas como também a toda a população. E a gente deixar aquela mensagem, que pratica esporte, que esporte é vida, esporte é saúde. E hoje, nós, enquanto gestão, estamos muito felizes. O prefeito vem aqui também acompanhando, a secretária de administração, nem mais autoridades presentes. É um momento ímpar para o nosso município. Secretário, a gente relembra de um programa bastante importante do nosso município, que é Bom de Bola, Bom de Escola, que é um conjunto entre a escola, entre a educação e o esporte. Queria que você falasse também, essa retomada que pode aí estar surgindo novamente, essa parceria entre o esporte e a educação do nosso município. É, Léo. É um bom tema que você abordou aqui agora. Na verdade, nosso projeto já está em fase de conclusão. E ele será intitulado Bom de Escola, Bom de Esporte. Nós não vamos estar fomentando apenas o futebol, como vamos estar fomentando também outras práticas de esporte. Temos aqui o estádio municipal, temos já um ginásio que foi inaugurado, que está trabalhando, está operando a todo vapor. Temos também a quadra da Escola Luiz Eduardo, que vai estar sendo entregue agora. Temos a quadra na frente do estádio, temos o campo do estádio, que está voltando a atividade agora. Então, nós vamos estar utilizando esse ambiente para poder fomentar o vôlei, está fomentando o futebol. Vamos estar também com a questão da capoeira, ciclismo. Diversas atividades que os nossos alunos vão estar desenvolvendo na rede municipal. Muito bem. Queremos agradecer aqui o secretário de Educação, Cássio Lima. Desejar a ele boa sorte em frente à educação. E dar também esse apoio ao esporte do nosso município, que sabemos como é carente. E principalmente não só no futebol, mas em toda a área esportiva, que sabemos como é difícil fazer esporte e também gerar uma secretaria de Educação. É isso aí. Na verdade, a educação é construída com parcerias, administração, social, saúde. Eu acredito que as demais secretarias também pensam da mesma forma. Nós temos hoje, eu trabalho hoje com a maior pasta e para a gente poder fomentar, a gente trabalhar com excelência, a gente precisa da parceria de todos. E é isso que a gente vem constantemente buscando esse apoio, buscando esse fortalecimento entre as secretarias para que o trabalho flua da melhor forma possível. Por exemplo, hoje, uma atividade dessa aqui, ela teve envolvimento da saúde, ela teve envolvimento da secretaria de administração, social e as demais, nem a educação também. Então a gente vem aqui nesse momento prestigiar, deixar essa mensagem de um bom retorno para as atividades aqui no estádio. Que ele seja um instrumento utilizado da melhor forma possível para a prática de esporte, a prática da saúde, a prática da vida. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.